Realmente, as histórias e canções são muito pequenas diante de sua magnitude. Ó Smog, ó Estupendo. Somos os anões de Erebor. Viemos aqui para retomar nosso lar. Ofereço a vocês minha ajuda. Como vamos saber se ele não vai nos trair? Não vamos. Não há um rei sob a montanha e jamais haverá. Não vai terminar aqui. A cada vitória, esse mal vai crescer. Legolas cultiva um grande apreço por você. Não lhe dê esperança se esta não existe. Você não tem o direito de entrar naquela montanha. Eu tenho todo o direito. Estávamos cegos. E em nossa escuridão, nosso inimigo retornou. Eu achei uma coisa nos subterrâneos dos Orques. O que achou? A minha coragem. Bom. Use-a. Fogo de dragão e ruína é o que você trará para nós. Ele não consegue ver além do seu terceiro. Eu não vou arriscar esta busca pela vida de um ladrão. O nome dele é Bilbo. Então, ladrão, onde está você? Venha aqui. Não seja tímido. Ande até a luz. A CIDADE NO BRASIL